Eu não quero um beijo Sem o teu amor não consigo viver Por isso esta noite quero te dizer Que eu não quero um beijo, eu não quero dois E eu te quero inteira, toda para mim Como um marinheiro que vive no mar Em tua vida sempre quero navegar Eu não quero um beijo, eu não quero dois Eu te quero inteira, toda para mim Meu amor é grande, não posso esconder Já chegou a hora, precisa saber Que eu não quero um beijo, eu não quero dois E eu te quero inteira, toda para mim Te prometo tudo, se teu amor ganhar Verás que ao meu lado bem feliz serás Eu não quero um beijo, eu não quero dois Eu te quero inteira, toda para mim Como um marinheiro que vive no mar Em tua vida sempre quero navegar Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu não quero um beijo Eu te quero um beijo, eu te quero um beijo Eu te quero um beijo, eu te quero um beijo Eu te quero um beijo, eu te quero um beijo